Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa. Sejam muito bem-vindos. 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 Obrigado. Vê aquela rogocinha. Esse é o espírito do Carlos, esse é a pegada. Um pequeno passo que a gente deu novamente pra colocar nosso treino no trilho. A gente sabe de quanto a gente precisava dessa vitória hoje. Só que hoje, mano, o mais bonito foi da maneira que a gente entrou. Não foi o nosso melhor jogo tecnicamente, taticamente. O professor chegou até 20 dias, ainda tem muita coisa pra ele colocar na nossa equipe, rapaz. Não tem muito pra acrescentar, mas mano, se a gente entrar do jeito que a gente entrou, se os caras do banco entrar do jeito que os caras entraram, Renan, Eric, Vanilson, Marciel, Neto, os caras... Vai ser difícil pra caralho pra ganhar de nós, todo mundo junto, irmão. Porque os caras estavam juntos desde o começo torcendo por nós, irmão. Se nós entrar assim sempre, nós vamos buscar essa classificação, irmão. E aí, mano, aí esquece. Aí é a nossa força, entendeu? Parabéns é a força do grupo. Hoje a vitória foi do grupo. O nosso normal é isso, cara. O nosso normal é isso. É vitória, é lutar, é entrega. Série C é isso. Lá na frente a gente joga. Agora é isso, é guerra, irmão. Até classificar é guerra. Parabéns, irmão. Amém. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Um por nós, cara diz a Deus, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdomos daqueles que estão fundidos. Não deixeis cair da ação. Mário, prazer, ó. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. O nosso braucht amémebe puro. Bendito aosinhos, pra Curos e Praus. Bendito aos approachos. Bendito aos próximos, posso ser venido Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Provevo nós, pecadores. Adoro em nome do nosso Northeast Amém. Boa, Batista... Boa, ô. Vamo, vamo. Um, dois, três veillon! Prisa nossa, presidente! Comisa liberada. Vai em mente! Valeu Fenômeno Azul Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like Até outras notícias do Clube do Reno